O que é que você achou? Ação É o que eu posso achar? Orochimaru, eu quero falar sobre o que eu estou fazendo do filho de Tadon... E... o que você achou... O que é que você achou? O que é que você achou? O que é que você achou? É um artista que nos desenhou um artista que a gente fez um artista, Se você for um pouco mais fácil, eu não posso dar uma chance. Se você for um pouco mais fácil, eu não posso dar uma chance. Eu não posso dar uma chance de me desistir. Eu não posso dar uma chance de me desistir. Eu estava sempre me desistindo. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 TECADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL BEEN Então... o que é que eu agora? Por que eu não me engano, eu estava me enganando. Eu não sei. Eu não sei. As minhas lembranças, as minhas lembranças de seu corpo, mas... não tem uma lembrança que não se esqueça. Isso foi o que eu trouxe para o meu corpo. Eu, naquele momento, eu existia como um antigo. Eu nunca me lembro de ver como uma pessoa que existe. Se você não me lembra, eu nunca me lembro de ver como um homem. E o nome também não vai mudar. Eu era o meu, e eu era o meu. Eu era o meu. Eu era o meu. Eu não sei como uma coisa. E eu estava fazendo o seu. Eu estava fazendo isso para outros. Quando eu consegui... Eu estava me abençando... Então... É... Não é um bom voo... A CIDADE NO BRASIL